rapidamente aqui mostrar que a regulagem do bujão do viveiro onde a gente bota os pés mostrar para vocês aqui aqui é o bujãozinho que tem no barro aqui ó essa água que água chuva que dá é e aqui o nosso viveiro mostrar para vocês aqui o bujão é esse aqui é borrachinha se você bota assim ele fica seco e não entra água nenhuma se você bota assim ele fica entrando água certo aí você vai reparar aqui ó tá vendo aqui o buraco é para frente e ali naquele lado o buraco é para trás então o que o buraco é para trás você tem que botar assim seco o que o buraco é para frente você tira essa borracha daqui coloca para cá e vai colocar assim vai rodar aqui em pé dessa maneira aqui tira essa borracha se você fizer isso aí ó essa maneira errada porque a maneira errada porque a entrada era o orelha da entrada tá para frente aí conforme você tiver andando o barco o fluxo de água vai ser maior e o viveiro vai entre encher d'água e vai alagar o barco então esse lado de cá que tá para frente ó o que o barco da frente do barco é lá e esse lugar aqui que tá para frente você tem que botar fechado você não bota a entrada e fecha aqui ó e fecha aqui não vai entrar água nenhuma os buraquinhos estão fechando aqui lá o fundo do bujão tá fechado lá e lá você bota ao contrário você bota o bujão entrando água então sempre fiscalizar porque você não vai saber sempre você vai fiscalizar isso aí para você dependendo da velocidade vai entrar um pouco mais de água um pouco menos de água então você tem que sentar olhar aí você fecha é muito cheio você fecha porque senão ele transborda e água vai para dentro aqui do barco aqui então pronto fica aí a nossa dica aí se inscreve aí no canal deixe o seu like aí forte abraço E aí